Socorro! Superlevi! Socorro! Superlevi! O alerta está tocando! Socorro! Ah! Meu celular sumiu! Toquei! Meu Deus! Minha mãe vai me deixar de castigo! Eu preciso achar meu celular! Superlevi! Me ajuda! O Thor está lá na escada do shopping Superlevi! Chegou! Eu vi a chave dele! Eu vi ele perder nossa chave! Tchau! 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 Eu não sei o que vai! Eu vou pegar a música. Eu vou pegar a música!